Um corpo do sexo masculino foi encontrado com marcas de violência no interior de uma residência na rua Frederico Pontes, no município de Apoiarés, aqui no interior do Ceará. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira. O cadáver foi encontrado por familiares por volta das dez e meia da manhã. Eles acionaram a polícia militar que, de pronto, compareceu ao local e isolou a área. Uma equipe da Perforce realizou os trabalhos periciais no imóvel. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML para passar por procedimentos cadavéricos. Somente após o laudo da autópsia é que será possível identificar a causa da morte. O caso foi registrado na Delegacia Municipal de Pentecorte. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte. Este foi mais um vídeo produzido aqui pelo canal O Internauta no YouTube. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.